E aí pessoal, tudo bem? Chefe do Sucena, chefe corporativo da Casa Maranguapa e Louças. Hoje nós vamos falar sobre a linha Camacom, material compacto, muito bem acabado, com grande eficiência. Então assistam o vídeo, ativem o sininho para receber as notificações, dê o seu like, façam seus comentários, boas festas e roda a vinheta! Com 82 mil BTO de potência, que não é pouca coisa, nós temos o FTC1 aqui, é um fritador de alta performance, zona fria da Maranguapa, consumo de 1,8 kg de gás por período, um equipamento bastante resistente, bastante robusto, partida automática, sistema dele aqui interno por tubulões e maçarico, regulador está guardadinho aqui, está protegido contra qualquer gordura ou qualquer sujeira, um equipamento bem resistente e bastante eficaz para quem trabalha com fritura em grande quantidade. Gente, a gente tem a linha de Charbrothers da Maranguapa, eles são sempre múltiplos de 36, 36, 72, depois vai um 08 de tamanho. São equipamentos com bastante performance, uma performance bem grande, sistema de controle deles aqui, um sistema pioneiro, que você coloca a chama aqui, e a chama é puxada lá para dentro, material dele todo bastante resistente, coletor de resíduos aqui embaixo, um que eu vou puxar para vocês, um senhor material de metalurgia, bastante resistente, esse equipamento aqui, embora vocês vejam dois controles aqui, ele contém seis queimadores de alta performance, todos eles esmaltados, trazendo aí uma qualidade do seu produto, uma velocidade e uma ação muito boa, em três tamanhos. Esse daqui, aquele menorzinho ali, que compõe esta ilha que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o outro mediano de 72. Seguindo a linha aqui, nós temos as chapas, né, 7-1, que é a CH, 7-1, 7-2, 7-3, também com aqueles múltiplos que eu falei para vocês, 36, 72 e 1, 0, 80. São equipamentos também compostos, uma caixinha coletora, o mesmo sistema de puxada de chama para dentro, que você não precisa ficar correndo risco de haver algum tipo de vazamento de gás, algum tipo de acúmulo de gás, que gere uma pequena, não uma explosão, mas uma pequena combustão aqui dentro, estragando o equipamento. E aqui nós temos uma polegada de espessura de chapa, né, que traz aí um acúmulo de calor bastante grande, que dá eficiência para você, sei lá, seu bife, seu hambúrguer, enfim, a sua proteína, ou o que vocês quiserem utilizar aqui. Tá, sempre 304, toda essa linha que eu estou falando de vocês é em aço 304, e a gente tem uma performance aqui bastante grande também, graças à espessura da chapa, que acumula bastante calor. Sistema de conservação de frituras, né, a gente tem, a maioria do pessoal trabalha com lâmpada, esse aqui trabalha com um sistema de cerâmica bastante eficiente, tá, tem uma gradezinha coletora aqui embaixo, uma GN, o equipamento tem uma grande qualidade, ele além de, digamos assim, de conservar a fritura, graças a essa grande projeção de calor através desse sistema da Macom, vocês têm uma selagem, você dá um acabamento, né, você não precisa de fritar o seu produto e, lógico, botar para a venda, né, você pode deixar ele um tempinho aqui, que ele vai dar um acabamento, melhora a crocância, melhora o acabamento, seca mais o produto, né, bem diferenciado daquelas lâmpadas tradicionais que a gente está acostumando a trabalhar. Esse é um produto de uma grande eficiência, tá, vocês têm o tamanho com uma barra, duas, dois barramentos, tá, próprio para vocês trabalharem com, digamos assim, a finalização das frituras, para batata frita, aipim, frito, enfim, o que você trabalhar com aquela coisa que você quer, aquela grande crocância, você vai encontrar aqui. No outro modelo, o modelo que nós temos aqui, que é o 2, você tem um porta, aquelas caixinhas, né, tipo fast food para você acrescentar os seus produtos. Como base nessa nossa ilha aqui, né, está faltando para a gente aqui um fogão, nós temos também um fogão modular de dois queimadores, tá, bastante útil para a gente poder trabalhar também e montar a ilha com o pé, só que o fogão assim que bateu foi vendido, né, então a gente está querendo mostrar, o Guilherme aí vai botar uma imagenzinha para a gente para suprir aí a ausência do fogão. E como base de tudo, nós temos um refrigerador com quatro gavetas, tá, Essa gaveta, inclusive, cabe no padrão GN, é muito fácil de você trabalhar com ela, ela é aqui vazada, corre com muita facilidade, e tem capacidade para suportar todo esse equipamento que aqui está. Você tem uma ergonomia muito boa para você trabalhar, ele é baixinho, você pega os seus produtos aqui, o pessoal de fast food que tem que fazer o acabamento aí de uma fritura, pessoal de lanchonete, enfim, o que você quiser armazenar aqui em termos de frios, proteínas, né, e coisas necessárias para você já fazer o seu processo aqui de cocção, você vai encontrar aqui, né, poder colocar aqui já nesse refrigerador e vai encontrar muita facilidade para tal. Tá bom, gente? Essa é a linha da Macon, tá, vamos, é, você compõe pouquíssimo espaço, tá, você tem embaixo pouco espaço e você tem grande eficiência, poder calorífico muito grande, economia, praticidade e, acima de tudo, qualidade. Venha visitar a gente aqui na Casa Maranguap, somos Gonzaga 1688, Benfica, procure aqui, a gente vai passar mais uma vez aqui o telefone de contato nosso, você que já é nosso cliente, procure os nossos consultores de venda, conheçam o equipamento, vocês vão gostar bastante, tá, tá aqui para apresentação para vocês e boas festas para vocês, muito obrigado, aguardamos você no próximo vídeo. Saúde e até a próxima!